No Minuto Mover de hoje vamos falar sobre Isasco. Você conhece Isasco? Toda vez que vamos tratar algum paciente com taquiobrá de arritmia, com terapia elétrica, cardioversão elétrica ou marca-passo transcutâneo, devemos lembrar de Isasco e de informar. Informe ao seu paciente o que está acontecendo, dizem que você vai aplicar um choque no peito dele. S de sedação e analgesia adequados, a de ambu, oxigênio e terapia suplementar, se necessário, ventile o seu doente. S de sincronização, seja com marca-passo, seja com cardioversão, sincronização do choque. C de choque propriamente dito e O de observar. Meu marca-passo transcutâneo funciona? Meu choque foi efetivo? Houve alguma consequência em relação a isso? Legenda Adriana Zanotto